Boa noite a todos. É com muita satisfação que a BMS e Geotecnia Brasil apresentam essa mesa técnica na temática de problemática de movimento de massa em encosta, bastante, não só o atual, mas buscando contribuir com a sociedade e com todos os trabalhos dos órgãos públicos. Chuvas no litoral de São Paulo, esse é o tema, e que nós vamos, então, iniciar com muita satisfação, agradecendo a todos que estão presentes e a todos que irão, de alguma forma, participar. Então, temos aqui todos os participantes, meu nome é Roberto Coutinho, atualmente presidente da BMS e professor da Universidade Federal de Pernambuco. O engenheiro Alberto Sayão, professor da PUC-Rio, o geólogo Álvaro Rodrigues, consultor com larga experiência, também com uma larga história no IPT de São Paulo, etc. O geólogo Flávio Silva também consultor, tendo trabalhado em várias empresas, ambos de larga experiência na geologia aplicada aos problemas geotécnicos. E, por fim, o coronel Alexandre Lucas, que tem também uma larga experiência na questão de defesa civil, seja no período nacional, seja no período municipal em Minas Gerais. Então, agradeço desde já a participação de todos. Esse evento é uma realização da Geotecnia Brasil e da BMS, apoio da BGE, da PUC-Rio, portal da geotecnia e o comitê de barragem. Temos também que, desde já, agradecer a oficina de texto. Vocês vão ter uma boa surpresa no final da minha apresentação, que estará colocando o livro de Debriflow em promoção para os participantes. O título da mesa técnica é Chuva no Litoral de São Paulo, Ocorrências e Consequências sobre a Óptica Geotécnica. O objetivo do evento, a realização, como eu disse, é pela BMS, que eu estou como presidente, e Geotecnia Brasil, pelo nosso amigo e grande atuante, Tiago Souza, comando aí uma grande equipe da Geotecnia Brasil. O objetivo do evento é debater, junto com os palestrantes convidados e todos eles que participem, as experiências geotécnicas e aspectos históricos, geológicos e práticos sobre as ocorrências e consequências do evento ocorrido sobre a ótica geotécnica. O tema tem uma grande importância. Já tivemos diversos eventos de movimento de março, de marça, ocorrido ao longo do tempo em áreas urbanas e rurais, em todas as áreas do Brasil, afetando a economia, a sociedade, importantes empreendimentos, obras de infraestrutura, portanto, sendo um tema de muita relevância para a sociedade brasileira. É importante ressaltar que a engenharia geotécnica brasileira, ou a geotecnia, de uma maneira geral, abrangendo todas as sociedades, tem muito a contribuir para evitar as consequências mais graves desses eventos naturais induzidos a diversos. No caso particular da BMS, há mais de sete décadas, a BMS vem estudando a estabilidade de encostas e sugerindo soluções práticas para evitar as consequências mais graves desse fenômeno. Mais uma vez, gostaria de agradecer as instituições que deram total apoio na divulgação e, de uma maneira geral, a BGE, Portal da Geotecnia, PUC-Rio e o Comitê Brasileiro de Barragem e, por fim, a Oficina de Texto. A minha função nesta mesa, além de coordenar, é dar uma introdução e mostrar exemplos da importância do tema. Só em 2022 temos aqui exemplos de tantos desastres que nós tivemos ligados a movimentos de massa e inundação. Foi um ano realmente extremamente importante nessa temática, cobrindo a Bahia, Minas Gerais, de várias formas, São Paulo, Petrópolis, no Rio de Janeiro e aqui na região metropolitana de Recife, onde tivemos também um número muito significativo de mortes, tanto em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mais de 200, como na região metropolitana de Recife, 130 em uma única noite. No caso, ainda mostrando essa importância, quando a gente vê o número de acidentes e mortes ao longo, desde 88, que é cadastrado pelo IPT de São Paulo, nós já tivemos vários anos, periodicamente, é possível ver na tela aqui à esquerda, e, periodicamente, a gente tem períodos aqui em 88, depois, dez anos depois, quase, mais outro período, depois, mais outro. O grande evento em 2011 na região serrana do Rio e, novamente, agora, a partir de 2020, voltamos a ter, em 2022, o segundo ano com o maior número de mortes. aqui está, em 2023, agora, em São Paulo, na região litorânea, norte, 65 mortes. No caso de estados do Brasil, Rio de Janeiro é aquele estado com o maior número de mortes, agora, segundo lugar, São Paulo, com esse aumento agora, também, e, depois, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, Bahia, etc. Então, a gente tem aí os principais estados onde a gente tem esse problema. E esse problema, com essas questões de mudanças climáticas, vem só aumentando, porque, cada vez mais, a gente está tendo chuvas intensas, concentradas. Então, aqui é um exemplo, um pequeno exemplo, mostrando que, na cidade de São Paulo, cada vez mais a gente vem tendo chuvas acima de 50 milímetros. A gente mudou o patamar, que era em torno de 35, para em torno de 50. As chuvas acima de 80, a gente vem aumentando. Ela era 3, 5, 5, 9, 9, 16, e, em chuvas acima de 100 milímetros, a gente tinha zero e foi aumentando um, dois, 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 e agora sete nesse período. Número de dias com chuvas, acima de 100 milímetros. Então, isso dá essa primeira introdução no sentido que é uma temática de alta importância e bem atual. Ao caso deste evento no litoral de São Paulo, tivemos o município de São Sebastião como o principal município. Nós vamos ver em detalhe, mas uma chuva em 24 horas da ordem de 627 milímetros. Depende, claro, de qual pluvião que estou falando. Número de óbitos de 64, 65 porque teve um em outro município, mas 64 em São Sebastião, com 41 adultos, 23 crianças, mais concentrado na área da Barra do Saí, 52, 10 em Juqueí, e mais dois distribuídos nessas duas áreas. Mais de mil pessoas desabrigadas e esse número é só crescente. Tivemos, então, vários movimentos de massa, principalmente nessas duas regiões, Juqueí e Barra do Saí, e também destruição de trechos de rodovia. Então, nós tivemos sérios problemas para a população de várias formas. Foi decretado calamidade pública em seis dos municípios, Ubatuba, Caragatatuba, São Sebastião, Irabela, Bertioga e Guarujá. A BMS já vem dando todo o apoio, já com entendimentos, tanto com a Defesa Civil Nacional como Estadual, montando um grupo de trabalho para trabalhar junto com as duas defesas civis em benefício da sociedade. Além disso, realizamos, temos tradicionalmente um grande congresso sobre estabilidade de encostas, que é a Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas. A última foi realizada aqui em Pernambuco, com a temática maior de estabilidade de encostas na sociedade e na infraestrutura. em novembro de 2022, tratamos de todos os eventos que ocorreram em 2022. Foi um grande evento, com a participação de 500 pessoas. E aqui já é as reuniões e há o trabalho que o nosso representante da BMS Nacional e do Núcleo São Paulo, o engenheiro Eugênio Papst, participou dessa reunião com Defesa Civil Nacional e Estadual e também fez um sobrevoo com a equipe do Ministério e das Defesas Civis. Neste evento, a gente teve um fato muito diferenciado e muito importante. Não só pela intensidade da chuva, pela quantidade, mas pela chuva em um número muito pequeno de horas. Então, quando a gente fala de 600 milímetros dessa ordem em 24 horas, na verdade, esse gráfico está mostrando que ele ocorreu em algumas horas. Por exemplo, na Barra do Una, onde teve maior quantidade de chuva, foram 581 milímetros em 12 horas. Então, não só pela quantidade, mas uma alta concentração em tempo muito curto. também para mostrar o quanto esse evento foi diferenciado e importante, aqui tem as informações de chuva média mensal de fevereiro na Barra do Una e nos demais locais e a chuva nesses dois dias, 18 e 19 de fevereiro. Por exemplo, aqui na Barra do Una, em dois dias, ou seja, na verdade, em 24 horas, nós tivemos mais do que o dobro da média mensal do mês de fevereiro e com uma alta concentração, como foi dito. Na região de São Sebastião, temos aqui vários lugares, Barra do Una, Juqueí, Barra de Saí e assim vai até chegar o toque-toque pequeno. com a distribuição de chuva, quanto maior essa nossa figura aqui, o elemento, mais quantidade de chuva. Então, uma grande distribuição de chuva que variou de 434 aqui a 663 nessa região de Barra do Una. Então, realmente, um evento muito diferenciado. A fonte é o radar litoral. dando um zoom em um dos pluviômetros, não aqui preocupado do número exato, mas dando um zoom em um dos, a gente vê que só no dia 19 528 milímetros e distribuído em sete horas, tendo chuva máxima horária de quase 80 milímetros. Então, realmente, um evento e quando a gente agora traz esses resultados para as curvas tradicionais que a gente tem da Serra do Mar, tá? De limiares de segurança. Essa primeira curva é para escorregamentos induzidos. Depois, começa a dois espaços, a três generalizados e a quatro começam a ocorrer também corridas de lama. Colocando quinhentos e setenta e sete, ou seja, em noventa e seis horas nesse pluviômetro, que não foi o maior, é importante dizer, e a chuva máxima horária de setenta e oito, olha onde está o ponto. Totalmente acima de todas as curvas, ou seja, todo tipo de movimento, se a gente fosse desenhar uma curva, ela estaria aqui por cima, não é? mostrando o quanto foi de intensidade, de potência de destruição que esse evento teve. Olhando, então, esse histórico que a gente tem de grandes eventos, movimento de massa, inundação, e este agora em particular no litoral norte de São Paulo, a gente pode destacar a importância de a necessidade de um bom estudo e análise do perigo, da vulnerabilidade da área, da população e do risco, ou seja, com todas as cartas geotécnicas que nós temos, geotécnica, suscetibilidade e carta de risco. Permitir, então, um bom planejamento urbano em todas as áreas. Os projetos de engenharia cada vez mais são exigidos qualidade e consideração do risco e para que grau de chuva, por exemplo, é o grande desafio que a gente deve projetar. Monitoramento e sistema de controle de alerta com alarmes adequados. Está se discutindo muito, é SMS, é a sirene, que formas, televisão, que formas a população tem que ser avisada e que tempo antes para que permita que a população saia das áreas e tenhamos menos número de mortes. e todo um programa segurança de curto e longo prazo que os governos devem realizar. Nós devemos trabalhar intensamente para que tenhamos legislação, normas, técnicas e políticas públicas adequadas. A ocupação geralmente é desordenada, temos que estar trabalhando e lutando porque toda uma ação integrada com os governos federais, estaduais, municipal e a sociedade para que tenhamos esse tipo de atividades cada vez mais séria e mais intensa. Também é fundamental a criação e implantação de programa educacional, tanto para a equipe de defesa civil como para a população que estão nessas áreas. Elas precisam se sentir corresponsáveis, ter a percepção do risco. E também, cada vez mais, somos obrigados a pensar nas questões futuras das mudanças climáticas, ou seja, cada vez mais estamos tendo chuvas intensas e muito rápidas. É um grande desafio para todos nós. E a importância, então, de termos uma gestão integrada do risco e do desastre. Nesse sentido, eu apresento aqui exatamente as etapas da gestão de risco, prevenção, onde eu tenho obras de engenharia e também não estruturais, como exemplo, a parte de mitigação, como o sistema de alerta e alarme, e a preparação, todo um plano de contingência. E temos que seguir todos os pilares da ONU, da redução de risco e desastre, a compreensão do risco e o fortalecimento da governança. No caso de resposta, a gestão de desastre, temos que atuar fortemente, preparado para a resposta, investir para essa resiliência, para atuar no socorro e assistência e a resiliência da população, fazer a reabilitação e recuperação com todo um trabalho social, econômico, ambiental, saúde, e depois reconstruir melhor, reconstruir com medidas preventivas. E quero já destacar aqui, que eu defendo já há muito tempo, que tenhamos comitê técnicos permanente em todos os níveis, municipal, estadual, federal, associado com as comunidades, para que a gente tenha esse acompanhamento e esse trabalho contínuo. Ou seja, temos que ter ciência das áreas que temos um risco maior do que o aceitável e temos que trabalhar ou no ações estruturais que vai reduzir a probabilidade de ocorrência, então eu vou baixar essa probabilidade com obras de engenharia, preciso então compreender, investigar bem, compreender o perigo, desenvolver e implementar os planos municipais de redução de risco e ter as obras de engenharia e de estabilização com acompanhamento, manutenção e monitoramento sempre que pertinente. E tem as ações não estruturais, que eu vou trabalhar na redução das consequências. Planejamento urbano, ferramentas geotécnicas, plano de contingência, educação, capacitação de todas as equipes e da população, a previsão das chuvas que cada vez mais difíceis com esses níveis de chuva que nós estamos tendo, o monitoramento e o sistema de alerta e alarme. Nesse sistema de alerta e alarme temos que também ter o plano de resposta. Então tem várias etapas que fazem parte desse processo de sistema de alerta. Desde conhecer os processos, fortalecer as nossas instituições públicas federais, estaduais e municipais, temos que ampliar e investir na rede de previsão e monitoramento, chegar aos nossos níveis de medidas críticas, junto com os monitoramentos, os grandes trabalhos desses protocolos de emissão de alerta e alarme, capacitar os técnicos dos órgãos públicos pertinentes, todos os níveis de defesa civis, educar a população, treinar a população para as suas retiradas, com rotas de fugas bem definidas, pontos de encontro, os abrigos bem definidos com toda a sua preparação e suprimentos e depois reabilitar, recuperar as áreas afetadas no finalmente com a desmobilização. Essa figura é muito importante porque ela dá essa síntese. Nós temos hoje grandes órgãos públicos federais e estaduais que trabalham com a previsão de tempo e estudos climáticos como o CPTEC do INPE, junto com o CEMADEM e órgãos estaduais como a PAC que é de Pernambuco, que faz o monitoramento e lançam os alertas. O CEMAD tem um grande papel junto também de esse alerta, esse alarme, fazer articulação com as defesas civis. E aí vem agora o grande desafio na segunda parte desse sistema, que são as defesas civis estaduais, municipais, junto com a comunidade, que tem que ser mais resiliente, tem uma participação integrada. defendo que as defesas civis municipais e estaduais desses estados, onde há o maior número de eventos e de mortes, tenham uma sala de situação para trabalhar junto com as instituições de INPE, CEMADEM, CEMADEM, preparar mobilização e resposta. A comunidade tem que ter esse conhecimento e a compreensão do risco e todas as defesas civis, todos os órgãos das prefeituras, do governo do Estado, têm uma adequada atuação, uma interação clara com a população para criar confiança. a população tem que se sentir protegida, prestigiada, para que ela, então, trabalhe junto com todo o sistema e tenha confiança no sistema. E, mais uma vez, defendo esse comitê técnico permanente em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Então, é essa sala de monitoramento que vai desde INPE, CEMADEM até Defesa Civis, que deve ter uma equipe adequada, permanente, bem treinada e capacitada com coordenação de especialistas. Como considerações finais, então, temos que estar cientes e trabalhando com as mudanças climáticas, que elas sejam consideradas nos projetos e em todo o nosso trabalho de prevenção e de resposta. Temos que fazer maiores investimentos na infraestrutura urbana para redução de risco, planejamento urbano, código técnico de ocupação. Criar instrumentos de gestão integrada com foco na governação dos riscos de desastres, ações estruturais e não estruturais. Utilizar todas as ferramentas geotécnicas, as nossas sociedades, a BMS, a BGE, tem toda a capacidade e as empresas de realizar essas ferramentas. Implantar um sistema adequado de previsão, monitoramento e alerta de desastres. Esse comitê técnico permanente multidisciplinar em todos os níveis governamentais, com reuniões periódicas para monitorar as questões relacionadas aos desastres naturais e induzidos, claro, discutindo principalmente os pontos de prevenção e mitigação de risco. Ampliar a comunicação com a população todas as formas, televisão, sistema de sirene, todas as formas, e ter a participação comunitária para aumentar a resiliência e a percepção de risco. Treinamento das equipes em todos os níveis, preparação contínua para uma melhor resposta. E todos esses eventos recentes demonstram, e os anteriores, de anos anteriores, a necessidade de uma revisão, atualização e análise crítica da gestão de risco e desastre que temos atualmente no Brasil, nos estados e nos municípios. Então, agradeço a atenção de todos e agora passo aqui a palavra aqui agora a administração do nosso evento e que está mostrando aqui a surpresa para vocês. Temos aí, então, a forma que a oficina de texto está dando a valorização à importância desse evento e do tema. Vocês têm aí, podem fotografar o cupom de 20% de desconto para esse livro de Biflow na Serra do Mar. Então, é exclusivo para os participantes deste webinar. A gente agradece mais uma vez a oficina de texto e parabeniza os autores deste livro. Podemos seguir, então. Vamos ter agora a satisfação de convidar os participantes dando sequência a todos os debatedores e agradeço já, desde já, toda a sua contribuição ao nosso colega e amigo geólogo Álvaro Rodrigues. Por favor, Álvaro, à vontade e, desde já, muito obrigado. Muito obrigado, Coutinho. Parabéns por sua apresentação. São dados extremamente importantes para a gente equacionar ou procurar nos aproximarmos mais do equacionamento definitivo desse fenômeno tão trágico de áreas de risco no Brasil. Na minha apresentação, eu não vou fazer um foco muito definido no recente acontecimento do litoral norte de São Paulo. Eu vou procurar traçar um panorama geral, como se fosse um voo baixo, um estado da arte sobre a questão das áreas de risco no Brasil. Especificamente do ponto de vista técnico, há duas situações principais de instalação de áreas de risco. A primeira é a ocupação de terrenos que, por sua extrema suscetibilidade natural a deslizamentos, a inundações, a fenômenos destrutivos, não poderiam nunca ser urbanizados. Palco de urbanização. Esse primeiro tipo é típico das nossas regiões serranas tropicais, principalmente a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, margens de rios e corvos, zonas baixas e inundáveis. E, muito importante de situar, há um outro tipo de instalação de área de risco, que é a ocupação de terrenos de baixa e média suscetibilidade natural a deslizamentos ou a fenômenos destrutivos, mas essa ocupação é feita com técnicas tão inadequadas às características geológicas e geotécnicas desses terrenos, que, mesmo nessa situação mais favorável de urbanização, são criados verdadeiros canteiros de áreas de risco. Eu pediria atenção nesse segundo grupo, porque mais de 90% das áreas de risco da região metropolitana de São Paulo, da região metropolitana de Belo Horizonte, de várias outras regiões metropolitanas brasileiras, fora do contexto das encostas da Serra do Mar e da Serra do Mantiqueira, mais de 90% das situações de risco instaladas, devem-se a erros de ocupação, erros técnicos construtivos e erros técnicos de partidos de planos urbanísticos. Aqui, só para organizar as ideias, eu situei em termos de deslizamentos as três situações mais típicas que podem gerar deslizamentos. Todas as três, elas podem ter uma... podem ter... não, tem uma característica passiva de rodar em deslizamentos e uma característica ativa de provocar deslizamentos. Acima aqui é a ocupação das cristas, esse tipo de ocupação das cristas, das encostas ou de morros, ela tem relação com o desenho urbanístico, porque as ruas começam a se transformar em canais preferenciais de escoamento de águas de chuvas e todas essas águas são lançadas direcionadamente em encosta abaixo, juntamente com as águas servidas. Essa é a característica ativa da provocação de deslizamento dessas ocupações de cristas de morros e cristas de encostas. É claro que na medida que haja um deslizamento aqui, essas ocupações também são atingidas por descalçamento. Essa é a ocupação típica de meia encosta com o inexorável corte da encosta para produzir um platô plano e mais um aterrinho aqui pendurado onde as casas são assentadas. É claro que ao longo da encosta tem várias dessas situações, provocando e recebendo deslizamentos. E, por último, a ocupação de sopé, de pé de encosta e que também inexoravelmente corta o pé da encosta, o pé do morro para ganhar terreno num platô plano aqui de instalação das encostas. São Paulo, passivo do recebimento de material de deslizamentos que vem de montante e ativo na provocação de deslizamentos por causa desse, basicamente, desse corte da encosta. Essa é uma ocupação típica da região metropolitana de São Paulo, usando as técnicas mais inadequadas por cortes e aterros e acontecendo essas tragédias de um escorregar em cima do outro e com vários prejuízos patrimoniais e perda de vidas humanas. Esse é o exemplo também típico de instalação em encostas onde o de baixo corta para produzir um plano descalço ou de cima e aí cria-se uma situação, uma sequência de situações de instabilidade. Essa fotografia aqui é muito didática. Em Salvador, aqui deve ser um trecho da famosa falha geológica de Salvador e veja o início da ocupação de um talude, desse talude, desse degrau. e todos eles cometendo esse trágico erro de cortar o talude para produzir um patamar plano, um platozinho plano e colocar a edificação. Essa foto é bastante antiga, isso já deve ter um enxame de novas ocupações e se transformar num verdadeiro canteiro de áreas de risco. Essa é uma ocupação típica de topo de encosta, acontecendo aquilo que falei, o arroamento todo, toda a urbanização, concentrando o despejo de águas nas encostas e águas servidas por todos os lados, ajudando a saturar com a chuva esses terrenos já em por si bastante bastante instáveis. Isso daqui, esses deslizamentos atingem ocupações mais abaixo e descalçam as superiores. Esse é uma nova Friburgo, no Rio de Janeiro, essa foto é muito famosa porque ela junta as diversas situações. Ocupação de áreas que não poderiam ser ocupadas de forma alguma pela sua alta instabilidade natural e o uso de técnicas construtivas inadequadas e de urbanização inadequada. Tudo isso tendo como consequência a geração dessas várias situações de risco e o padecimento pela população moradora desses eventos de deslizamento que, periodicamente, têm ocorrido no Brasil. Aliás, há séculos. Essas são as ocupações críticas de margens de córrego. Isso é um córrego da região metropolitana de São Paulo. Numa chuva de grande intensidade, isso aumenta tremendamente o volume de água, a capacidade de vazão, a capacidade hidráulica destrutiva e acaba solapando todas essas residências, causando problemas que todos conhecem. eu queria chamar a atenção daquele segundo grupo, das ocupações de terrenos potencialmente urbanizados, mas que estão ocupados com técnicas tão inadequadas que acabam criando, mesmo naquela situação mais favorável em inúmeras áreas de rios. Então, para uma competente gestão de rios, dos geológicos, geotécnicos e hidrológicos, tão importante quanto as informações sobre a suscetibilidade dos terrenos a fenômenos destrutivos, é o oferecimento por parte da engenharia e do urbanismo de técnicas construtivas e padrões urbanísticos aplicados às características do meio físico considerado. Isso é uma falta do meio, é dos poucos, das poucas áreas técnicas que mostram ainda a carência de participação do meio técnico tradicional. Essa é a criação de manuais, de folhetos, transformando os códigos de obras municipais em verdadeiras aulas de como instalar edificações em áreas em áreas de alguma suscetibilidade a fenômenos destrutivos. As orientações técnicas construtivas e urbanísticas devem obrigatoriamente fazer parte da carta geotécnica e integrar os códigos de obra. aqui é um exemplo desses arranjos urbanísticos que há vários deles, mas aqui é apenas um exemplo de como soluções fáceis podem trabalhar no sentido de evitar deslizamentos. aqui é a situação onde o maior eixo do lote é perpendicular e isso implica num corte profundo ao fundo do terreno para a produção do nosso inexorável platô para se instalar a edificação. Aqui seria a maneira correta com o eixo de maior extensão do lote paralelo às curvas de nível e isso teria como consequência um corte muito menor para a produção de um platô muito menor para a instalação da edificação. E aqui ainda o modo mais correto seria um pequeno corte de apoio só de apoio dessa parte da edificação e o lançamento de uma laje apoiado em pilotis. Isso pode parecer uma complicação de engenharia mas depois de todas essas peças moduladas e colocadas no mercado isso a própria população vai compreender o valor da técnica e utilizar a técnica. E até em algumas situações essa técnica poderia ser obrigatória nos códigos de obras sobre a ocupação de determinados terrenos. Isso é uma figura também exemplificadora desse tipo de solução. Isso daqui é a criatividade popular nos bairros Cotas da Serra do Mar adotando por si essa estratégia da laje lançada sobre pilotismo. Isso daqui é um modelo urbanístico que são as curvas de nível e o privilegiamento das ladeiras ao invés das luas instaladas em curvas de nível porque das ladeiras naturalmente já saem os lotes paralelos às curvas de nível. É importante cada vez mais nós frisarmos para termos um equacionamento mais correto do problema de análise de risco no Brasil que não há hoje uma questão técnica relacionada aos problemas das áreas de risco que já não tenha sido estudada e equacionada pela engenharia técnica e pela engenharia brasileira com suas soluções resolvidas e disponibilizadas seja no âmbito da abordagem preventiva corretiva ou emergencial. Isso é extremamente importante ter em mente porque nesses anos passados por força da mobilização do meio geotécnico ao longo dos anos acima da década de 2010 houve a produção de mais de mil cartas de suscetibilidade a deslizamentos e distribuída para todos os municípios para os municípios mais vulneráveis. Então, há um ferramental tremendo produzido e disponibilizado pelo meio técnico brasileiro que tem competência nesse tema reconhecida internacionalmente e que não está sendo utilizado. Na investigação dos porquês que essas tragédias continuam e cada vez com maior gravidade essa questão é importantíssima de ser colocada. há um crucial aspecto social envolvido na geração de áreas de risco. A imensa maioria das áreas de risco é fruto direto da busca de condições de moradia para a população de baixa renda. É a busca desesperada pelo metro quadrado a preço a valor compatível com os parquíssimos orçamentos familiares. então há um processo cruel de expulsão das populações de baixa renda para essas áreas periféricas ou definidos pela distância pela insalubridade pela periculidade que são fatores barateadores do metro quadrado do valor do metro quadrado. Nós não temos uma solução só técnica para o problema. Se não for enfrentada essa questão social se nós não conseguimos através de programas habitacionais reduzir a demanda sobre áreas de potencial risco pela população de baixa renda nós vamos enxugar dinheiro nós vamos estar consertando uma coisa aqui e ao lado estão se abrindo outras dezenas de áreas de risco. só para dar uma recordada aqui estão os elementos cartográficos básicos para uma para um equacionamento da gestão de áreas de risco os mapas de geodiversidade que são escalas de um para um milhão 50 mil que permite uma primeira visão para macro planejamento uma primeira visão dos grandes processos geológicos que ocorrem a nível de uma dimensão de um estado por exemplo as cartas de suscetibilidade já com redução de escala a um para 25 mil que são já cartas que podem ser utilizadas pelos municípios na determinação da sua regulação de expansão urbana a famosa carta geotécnica que é o documento mais importante em escala um para dois mil a um para cinco mil a carta geotécnica define as áreas que não podem ser ocupadas de forma alguma em vista da sua alta suscetibilidade natural a deslizamentos ou a qualquer evento de caráter destrutivo e aquelas áreas que podem ser ocupadas diferenciando aí dos diversos tipos de ocupação é nesse aspecto que a carta geotécnica obrigatoriamente tem que conter a proposição dos planos urbanísticos e das técnicas construtivas mais adequadas para aquelas áreas que ela abre com possibilidade de urbanização as cartas de risco que também em escala um para dois mil em escala para cinco mil elas elas são próprias de áreas já com grande incidência de áreas de risco e as cartas de risco apenas determinam os graus de riscos instalados internacionalmente são quatro graus de risco o baixo o médio o alto e o muito alto e a carta de risco define para cada grau as providências que devem ser tomadas todos esses documentos estão fortemente distribuídos aos municípios mais vulneráveis e se não estão à disposição uma solicitação a um governo de estado esse governo de estado mobiliza imediatamente uma instituição competente para a realização desse papamento ou mesmo a contratação de uma empresa privada que tenha essa competência para a produção desses documentos ou seja não se pode alegar que uma prefeitura de um município mais suscetível a esses fenômenos não tenha deixado de fazer alguma coisa por falta de documentos técnicos orientativos e finalmente os planos contingenciais de defesa civil que são planos que organizam a população treinam a população para que em um dado momento crítico que ele pode ser um sinal de uma sirene de um sinal de alerta de uma ameaça pluviométrica todo mundo desde os moradores com os agentes de defesa civil corpo de bombeiros todos as instâncias da prefeitura municipal que lidam com essa questão de inscritos sabem perfeitamente o que tem que fazer no próximo segundo do alerta dados são os famosos planos de contingência que esses nossos heróis da defesa civil tem carregado nas costas toda a responsabilidade de reduzir a crueldade a que é submetida essas populações brasileiras que habitam áreas de risco e aqui as ações num plano de gestão de áreas de risco a nível preventivo são a regulação técnica da expansão urbana impedindo-se radicalmente a ocupação de áreas de alta e muita alta suscetibilidade natural aos riscos e agindo para que as áreas de baixa e média suscetibilidade natural de risco somente possam ser ocupadas com técnicas adequadas e como ainda com medida preventiva redução da pressão por ocupação de áreas de risco via oferecimento de alternativas seguras e dignas de moradia para a população de baixa renda os instrumentos de apoios um mapa de geodiversidade cartas de sustentabilidade cartas geotécnicas plano diretor leis de zoneamento do solo aqui nesse segundo grupo cartas geotécnicas zoneamento do solo assistência técnica e códigos de obra no fim na terceira no terceiro grupo das situações preventivas que é o oferecimento de condições seguras de habitação para a população de baixa renda redução da pobreza políticas de públicas habitacionais e programas habitacionais do ponto de vista corretivo reassentamento de moradores de áreas de área de alto e muito alto risco geológico natural e consolidação geotécnica via serviços de drenagem obras de contenção de área de alto baixo e médio risco geológico natural e de áreas de risco induzido os instrumentos principais são as cartas de risco e os projetos de consolidação geotécnica e a nível emergencial remoção imediata de moradores de áreas de alto e muito alto risco em condições críticas e concepção e implementação de planos contingenciais de defesa civil com participação ativa da população os instrumentos carta de riscos e sistemas de alerta em resumo eu eleico três graves deficiências brasileiras que estão na matriz da origem do estado atual de falta de controle sobre as áreas de risco total ausência de mecanismos mais efetivos de regulação técnica do crescimento urbano deficiência dos programas habitacionais dirigidos à população de baixa renda e falta de uma cultura técnica arquitetônica e urbanística especialmente dirigida à ocupação de terrenos de alta declividade e por finalmente queria destacar dois fatores que se destacam negativamente no estado atual da política pública de gestão de riscos no Brasil nós temos que reconhecer isso e trabalhar sobre essas questões no sentido de corrigir essas deficiências desvalorização dos órgãos de estado envolvidos na produção de insumos técnicos na concepção e na implementação de programas de gestão de riscos eu sou testemunho eu tenho 30 anos de IPT antes de de me aposentar ao tempo que eu fui diretor da divisão de minas de geologia aplicada e que fazíamos esses trabalhos em áreas de riscos nós tínhamos 150 profissionais dentro de geólogos e engenheiros hoje nós somos pouquíssimos que dá para se contar nos dedos o IPT perdeu infelizmente por decisões de governo uma capacidade física de atuação extremamente grande da mesma forma com o Instituto Geológico que foi transferido para a Secretaria e que encontra hoje mil dificuldades para que seus técnicos atuem com condições mínimas de trabalho sobre a situação de áreas de risco também dizer que todas as estruturas federais que se originaram da década de 2010 2012 para frente Ministério das Cidades das Frentes muito delas foram terminadas nós temos que recuperar tudo isso porque é a partir dessas instituições que nós vamos conseguir centralizar e organizar uma política de gestão de risco de grande alcance necessário ao país e a última questão a dificuldade é a persistente resistência das administrações municipais e implementar as orientações emitidas pela área técnica é claro que há pequenos municípios que tem que contar com o apoio decisivo da área estadual e da área federal mas há médios e grandes municípios que tem todas as condições de manter um corpo permanente para fazer esse tipo de gestão e implementar todas essas recomendações que nós estamos feitos e infelizmente não têm sido adotadas pelos municípios chegamos ao final muito obrigado desculpem aí pelo senhor me adiantei no horário disponível para essa apresentação muito obrigado Álvaro Rodrigues pela excelente apresentação muitos pontos para reflexões e implementação da nossa política pública de estado em sequência convidaria o geólogo Flávio Silva para fazer sua apresentação suas ponderações e dele já agradecemos suas contribuições muito obrigado uma boa noite a todos professor Coutinho eu agradeço muito a sua apresentação porque eu sou membro do comitê técnico de riscos geológicos e cartografia geotécnica da BGE e muito do que você falou na sua apresentação está alinhado está em concordância com o que fizemos na carta aberta que a gente emitiu após esses acidentes esse desastre no litoral norte então fico muito feliz em ver essa consonância entre a BMS e a BGE esse pensamento único nesse momento de mais uma vez esse momento de dor e de problemas que estamos sofrendo quero agradecer Geotecnia Brasil pelo convite na pessoa do Thiago nosso querido Thiago que insistiu muito mesmo sabendo que não ia ter tempo útil para fazer uma apresentação adequada e técnica para estar aqui hoje nesse debate com grandes pessoas o Álvaro o Álvaro foi meu grande mentor intelectual quando eu estava no curso de geologia lembro das palestras dele grande orador grande palestrante me influenciou muito na carreira saiam cujos livros e manuais técnicos da GeoRio também tiveram grande impacto no início da minha carreira literatura indispensável me sinto honrado de estar com essas pessoas ilustres aqui hoje até um pouco nervoso né então eu quero agradecer mais uma vez por ter essa oportunidade de estar conversando né de estar apresentando um pouquinho né dessa dessa discussão trazer um pouquinho dessa discussão né bom infelizmente temos mais um desastre que ocorrido quase um ano depois dos acidentes mais um acidente ocorrido lá na Serra de Petrópolis que vitimou tantas pessoas né e aquela coisa a gente tem aprendido com isso não tem aprendido com a lição né como o professor Coutinho falou foram 65 mortes né 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba foram cerca de 21 mulheres de meus dados estavam 19 crianças do Coutinho estava 23 né 23 crianças mais de 1.100 desalojados desses 1.100 até a última vez que eu vi dois dias atrás 938 pessoas tinham sido realocadas né então a questão é por que acontece isso onde está o erro onde está o problema onde está o culpado qual é a lição que a gente não está aprendendo existe algum culpado por isso tecnicamente a geologia tem todos os meios técnicos não todos né a gente sempre está desenvolvendo aprendendo mas o grosso do conhecimento técnico tanto da parte de geologia de engenharia quanto da parte de geotecnia ela está muito bem consolidada né então culpar é o ninho culpar a laninha culpar uma falha geológica culpar uma declividade de terreno culpar excesso de chuva é um pouco complicado hoje em dia não existe mais desculpa por uma falha geológica por uma chuva excessivo né então o que que acontece por que que a gente ainda tem desastres né por que que a gente tem esse número elevado de mortes né então o que que acontece é vou fazer um pequeno contexto do que que aconteceu no Brasil das lições aprendidas né a década de 90 foi a década de prevenção de riscos pelo órgão da ONU que é responsável pela redução de desastres né é o United Nations Disaster Relief Organization né que que é a organização para para redução de acidentes né então foi o ano internacional para da prevenção de riscos né e logo em seguida a gente teve a Rio mais 10 que foi em 2002 em Joanesburgo onde que o tópico pela primeira vez foram as mudanças climáticas com ênfase especial em meteorologia e hidrodinâmica e com isso a busca de dados dados geológicos dados climáticos ao longo de todo o planeta começaram a ser utópico né a onda da vez né a moda da vez e pela primeira vez foi criado a noção de cidades resilientes né cidades adaptadas para enfrentar essas mudanças né essas mudanças climáticas né e um desses instrumentos na época que se tornou proeminente foi a cartografia geotécnica que o Álvaro também explicou né que é um documento cartográfico que mistura dados do meio físico com o meio humano né o ser humano pode habitar aquele meio em que condições o ser humano pode ocupar aquele meio físico né e que restrições aquele pedaço aquela área geográfica aquela área urbana ou rural que restrições ela oferece a determinado tipo de ocupação né então daí o que aconteceu em 2011 tivemos mais um acidente na região serrana do Rio né um desastre que mobilizou o poder público e com isso foi criada a política nacional de redução de riscos e respostas a desastres com isso foi criado o SEMADEM o SENAD com fortalecimento da capacidade de resposta a desastres teve uma MP a 547 se eu não me engano e a partir dela nós tivemos um marco na nossa legislação que foi a lei número 12.608 em 2012 que é considerada a lei da defesa civil né e nela os grandes ganhos foi o cadastro dos municípios através da cartografia né cartas de riscos cartas geotécnicas de aptidão urbana e cartas de suscetibilidade a deslizamentos e enchentes né então isso foram grandes ganhos né no estado de São Paulo a gente evoluiu como a partir de 87 88 tivemos alguns acidentes na região da Serra do Mar com várias mortes em Cubatão e Iubatuba né e que levaram a criação do PPDC que é o plano preventivo de defesa civil específico na época né para escorregamentos nas encostas da Serra do Mar no estado de São Paulo né e ele é coordenado pela defesa civil do estado de São Paulo com a participação do Instituto Geológico e do IPT o monitoramento ele é feito através de índices pluviométricos previsões meteorológicas vistorias de campo e atendimentos emergenciais e atualmente atende muitos municípios eu não lembro o número exato mas mais de 60 municípios do estado de São Paulo né ele trabalha como com aprecipitados né com acumulados pluviométricos a cada 72 horas então tem uma rede de pluviômetros instalados e a cada 3 dias é feita a soma desses precipitados né lembrando que 1 milímetro de precipitação equivale a 1 litro de água por metro quadrado né então mais ou menos para vocês terem uma ideia no litoral norte o precipitado o limiar de precipitação que deflagra escorregamento são 120 milímetros né e o que que tivemos lá no litoral norte nessas chuvas né nós tivemos precipitações que ultrapassaram 600 milímetros em Bertioga 600 em São Sebastião também né e em outros municípios como Guarujá Ilhabela Ubatuba ultrapassaram tranquilamente os 300 milímetros isso em 24 horas não foi nem em 72 horas foram em 24 horas então o que era esperado para 72 horas ocorreu em menos de 24 e extrapolou e muito isso né era previsível já tinha alerta sendo dado que ia ultrapassar 250 milímetros o METSUL um dia antes do dia 18 ele já havia falado que havia previsões que alertavam para mais de 600 milímetros em determinadas localizações mas mesmo assim não tivemos as fatalidades né um problema que a gente tem muito na questão né como o Álvaro muito bem explicou as etapas de gerenciamento de desastre natural a gente tem a prevenção né que evita o acontecimento de acidente a mitigação que ela minimiza quando esse desastre é não evitável a gente tem a preparação que a estrutura e resposta a esse desastre o alerta que é uma notificação iminente né tivemos um problema de alerta podemos ter tido isso é uma autocrítica que a gente deve fazer né a preparação a mitigação a preparação nossa a nossa estrutura resposta é muito boa né vocês podem ver a atuação do corpo de bombeiros no pós-desastre ou durante o desastre nós temos um excelente corpo de bombeiros muito bem estruturado né a nossa defesa civil ela é muito estruturada mas nós temos um problema muito grave e o nosso problema é o seguinte a diferença entre gestão de risco e gestão de desastre na gestão de risco a gente tem que delimitar o planejamento urbano que envolve habitação educação mapeamento em geral né é a prevenção né o desastre é o atendimento de emergência ou o que aconteceu depois né resgatar corpos é pegar tentar salvar vítimas né e a lei 12.608 misturou tudo e e e acaba girando muito problema né pra você é às vezes discernir o que tá acontecendo né qual que é a competência da defesa civil qual que é a competência do município e do estado né então nós temos um problema de governança né nós temos um problema de clareza de dispositivo legal né que precisa ser revisado pra que fique claro né essa questão de o que que é prevenção quem é responsável pela prevenção quem é responsável pela mitigação porque não pode ficar tudo nas costas da defesa civil muitas vezes a defesa civil ela não é responsável pela prevenção uma casa decente num local decente isso não é responsabilidade da defesa civil o ministério público já tava o gaema né que é a parte do ministério público responsável pela ocupação de irregulares no litoral norte tem mais de 42 ações civis públicas né por conta de intervenções em áreas com deficiências em infraestrutura na barra do sahí já tinha uma ação já de alguns meses antes do desastre né então a gente tem essas deficiências né que precisam ser sanadas né então como como o Álvaro falou né a gente tem um problema que é prioritariamente de habitação né a carta geotécnica ela deveria ela deveria entrar nesse aspecto como um instrumento de gestão pública né e isso falta uma clareza legislativa que obriga os municípios né a utilizar a carta geotécnica né ela deveria ser um instrumento de gestão territorial né aqui não pode ocupar aqui pode ocupar os produtos cartográficos né as cartas de risco as cartas de suscetibilidade elas devem ser atualizadas a gente tem o mapeamento do IPT de 2018 na região ali de São Sebastião por que que não foi feito depois por N problemas não foi por problema de ah o IPT não quis fazer não eles tem que ser solicitados para atualizar precisa ser atualizada todo ano as áreas de risco elas se proliferam muito rápido porque é permitido a invasão a utilização desses terrenos impróprios se você vai nesses municípios litorâneos tá cheio de imobiliários vendendo o terreno onde não se deve e muitas vezes isso não é fiscalizado né então investimento em moradia programas habitacionais a gente tem uma carência atual de 6 milhões de moradias esse povo eles vão ocupar impostas porque não tem onde morar não é porque é barato porque é gratuito porque a invasão não é é porque a gente tem que se colocar no lugar deles é o que sobra é o que sobra porque o que tem valor imobiliário é especulativo eles não conseguem ter acesso né e por fim o fortalecimento dos órgãos técnicos que o Álvaro falou né o IG estava em risco acho que ainda está em risco né de ser desmobilizado né de ser sucateado com um corpo um corpo técnico de primeiríssima qualidade para prevenção e gerenciamento de risco e desastre o IPT também que sofre a duras penas um enxugamento do quadro técnico de primeira tem profissionais ali que fantásticos a qual eu tenho contato durante meus mais de 15 anos de vida profissional em geologia de engenharia né e por fim uma cultura do risco que a gente ainda não tem na nossa sociedade a percepção do risco geológico que deveria ser ensinado na escola no Japão nós temos um exemplo muito grande de que as crianças entrando debaixo da carteira quando soa a sirene né eles desde cedo eles são eles aprendem a percepção o que é a cultura do risco aqui a gente não tem essa percepção aqui a gente instala uma uma sirene a sirene toca de madrugada uma vez não cai nada toca de madrugada debaixo de chuva uma segunda vez não deslizou a terceira vez que tocar de madrugada debaixo de uma chuva muito pesada aquela mãe de dois filhos de colo vai falar eu não vou sair correndo debaixo de debaixo de chuva pesada sem energia porque acabou energia elétrica por causa de raio corte de energia não vou sair correndo porque não vai cair então esse problema é falta de cultura do risco né percepção do risco geológico né e só pra finalizar aqui que o meu tempo já está dando é importante por exemplo quando você pega o plano diretor por exemplo da cidade de São Sebastião tem o plano diretor lá de 2021 se eu não me engano você olha lá tá lá o item coibir o surgimento de ocupações irregulares por meio de fiscalização adequada fiscalizar coibir e monitorar ocupação de áreas de risco descorregamento de encostas de inundação definidas no estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do IPT de 2017 e no estudo do Instituto Geológico Sistema de Classificação de Unidades Territoriais do Estado de São Paulo e executar e manter atualizado o plano de contingência para controle das áreas de risco definido no estudo IPT 2017 de acordo com o decreto municipal total e plano municipal de redução de riscos instituído pelo decreto municipal total e por último olha que bacana elaborar plano de contingência para o controle de áreas de risco identificadas e definidas em estudos técnicos olha que bacana por que isso não é aplicado e tem promover esforço junto com o governo estadual para a elaboração da carta geotécnica do município como instrumento de planejamento urbano com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre as áreas suscetíveis de risco com a finalidade de aperfeiçoar e atualizar diretrizes de urbanização e como subsídio fundamental para a revisão das leis de uso do solo do município essa é a lei é o plano diretor de 2021 da prefeitura de São Sebastião que está disponível online se isso tudo fosse aplicado estaríamos nos melhores dos mundos se fosse aplicado em qualquer município paulista ou até do Brasil infelizmente não teríamos tantos óbitos se isso fosse aplicado a proibição da ocupação ou até um plano de contingenciamento ou de aviso melhor em casos de emergência bom desculpa aí ter estourado o tempo era isso que eu tinha que dizer muito obrigado Flávio Silva fez importantes ponderações e essa última parte aí caracteriza uma das dificuldades do nosso país né o que existe no papel nem sempre é efetivamente implementado vamos chamar agora mais um especialista agora na área de engenharia geotécnica também ex-presidente da BMS com muita honra recebemos o engenheiro Alberto Saião professor da PUC do Rio de Janeiro muito obrigado Coutinho eu queria inicialmente agradecer também a Geotecnia Brasil e a BMS o convite para participar de mais um debate sobre essas instabilidades periódicas que nós sofremos aqui no litoral brasileiro e queria agradecer também as palavras gentis do Fábio que exagerou um pouco ao dizer que eu era algum tipo de inspiração mas vamos lá eu começo aqui mostrando duas fotos de São Sebastião agora justamente de um mês atrás nem isso nós estamos em março isso foi começo de fevereiro eu queria dizer que mostrar que primeiro a aparência da ocupação na região para o caso das 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 regiões de São Sebastião Barra do Saí etc é bem diferente do que nós temos visto na região aqui do Rio de Janeiro principalmente na região serrana então eu vou procurar ser o mais rápido possível vou tentar chegar a essas propostas para tentar evitar tragédias evitar que nós nos reunimos venhamos a nos reunir novamente aqui ano que vem em fevereiro muito bem eu vou fazer um histórico parcial porque é impossível devido ao tempo fazer um histórico completo dizer que chuvas no Rio de Janeiro e litoral sudeste ocorrem já desde os anos 60 talvez até da época do império mas não vamos falar nisso em 66 tivemos vários dias de uma chuva intensa causando 250 mortes fora 50 mil desabrigados e o vamos dizer a consequência disso tudo foi a criação do Instituto de Geotécnica atual GeoRio no município do Rio de Janeiro na época era estado da Guanabara então era um órgão estadual mas vamos lá no ano seguinte 67 continuaram as chuvas de verão agora com 250 mortes e vocês veem aqui à esquerda o jornal dizendo que maior temporal de todos os tempos coisas de jornal né nós vemos embaixo duas fotos de alagamentos no Jardim Botânico à esquerda e na Praça da Bandeira perto do Maracanã à direita embaixo na alagamentos na cidade do Rio de Janeiro maior temporal de todos os tempos eu fui atrás de um de um resumo sobre as consequências de vários eventos desse tipo então o pior oficialmente é o da Serra das Araras também em 67 com cerca de 1700 mortos depois tivemos Nova Friburgo região serrana do Rio de Janeiro Petrópolis Terezópolis oficialmente 900 mortos mas na realidade nós tivemos aproximadamente 1100 por que essa diferença porque muitas pessoas foram vitimadas soterradas e não foram nem reclamadas porque os seus parentes e vizinhos também morreram uma tragédia sem precedentes e aí por aí vai eu encaixei aqui Petrópolis recentes ano passado fevereiro de 2022 tivemos 250 mortos mais ou menos e encaixei aqui embaixo o litoral de São Paulo que talvez dessa lista aqui seja a menos trágica se é que a gente pode dizer que 65 mortos é menos trágico mas enfim só pra gente se posicionar que isso aí é recorrente e eu vou só mostrar alguns poucos casos começo aqui com o caso de Santa Catarina 2008 135 mortos eu escolhi esse caso porque esse caso o coronel Lucas nosso companheiro aqui mais uma vez dessas desses debates participou ativamente e foi a primeira vez que a BMS participou ajudando a defesa civil então o coronel Lucas vai se lembrar muito bem desse caso do Rio do Cunha que houve um escorregamento aqui na margem direita interrompeu o curso do Rio e começou então a subir o lago né atrás desse deslizamento inundando várias casas então precisou de ajuda dos engenheiros geotécnicos e geólogos a BMS e IPT para orientar o que fazer fazer o brechamento dessa dessa barragem natural e indesejada solo todo mole aqui recém escorregado para poder fazer o brechamento e rebaixar o nível d'água muito bem aqui à direita temos a serra de Santa Catarina lá perto de Blumenau e embaixo Itajaí que é a região mais plana onde chegou toda a inundação dessas águas e deslizamentos que ocorreram na serra muito bem depois disso tivemos ainda em 2010 Niterói no caso do Morro do Bumba que eu quero mostrar aqui porque ele foi exatamente no alinhamento do que o Álvaro e o Flávio estavam falando de ocupações ilegais ou pelo menos não desejáveis nesse caso aqui foi em cima de um lixão que existia décadas atrás lá em Niterói vocês veem que houve a perda da memória e o pessoal foi ocupando de maneira desordenada as encostas do Morro do Bumba que é um isso aqui é lixo nós vemos então casas em cima do lixo por quê? porque não havia um mapa de risco de áreas de risco senão esse local aqui seria imediatamente proibido de ser ocupado mas pelo contrário a prefeitura local incentivava levando energia levando água encanada e aí fazendo arruamentos quer dizer ruas para o pessoal poder atingir suas casas isso tem que acabar né então o mapa de risco que todos já falaram eu vou voltar a falar aqui logo depois em 2011 tivemos a região serrana com o que eu digo aproximadamente mil e cem mortos nós vemos aqui então que as casas ocupando e subindo nas encostas de maneira inteiramente ilegal e indesejada aqui é Friburgo vocês veem um deslizamento no centro de Friburgo pronto então agora mais uma da região serrana são imagens de Teresópolis com debris flow à esquerda em cima vocês veem que ele atingiu quase que o telhado dessa casa de veraneio uma casa de bom nível de veraneio lá em Teresópolis e aqui uma imagem desse debris flow essas casas aqui embaixo são impressionantes porque o pessoal não queria deixar as casas e aí o Fábio falou de cultura de risco mesmo tendo visto toda a tragédia e olhando para cá não precisa ser geotécnico para dizer que isso aqui não é o local para essa casa para ficar morando nessas casas muito bem aí nós na BMS na época fizemos uma carta de interesse público também no caso foi junto com o clube de engenharia esse ano fizemos outra o ABGE fez uma como o Fábio disse eu acho que nós precisamos nos unir e essas cartas em vez de serem individuais elas se enfraquecem se a gente conseguir juntar as grandes entidades assinando a mesma carta dá uma visibilidade uma força maior para que o governo pelo menos preste atenção e implemente algumas dessas sugestões aqui à direita um artigo feito logo depois da região serrana em fevereiro de 2011 com as sugestões para evitar tragédias que eu vou detalhar e reapresentar aqui agora então não precisam ler a gente não precisa ler nem tem como ler mas fica o registro em resumo a proposta é o gerenciamento dessas encostas deve ser feita desculpa por órgãos municipais a exemplo da Geo Rio ou regionais porque cada município São Sebastião Angra dos Reis etc não tem como manter uma estrutura do tipo da Geo Rio que tem cerca de 30 e poucos engenheiros geólogos geotécnicos muito caro então regionalmente pode ser podia ter um órgão desse para a região serrana do Rio de Janeiro um órgão para o litoral de Angra litoral sul do Rio de Janeiro Angra e Mangaratiba Paraty etc como poderia ter um órgão regional para o litoral norte de São Paulo abrangendo todos os municípios que já foram mencionados São Sebastião Barra do Saí etc pronto o que que esses órgãos fariam as principais ações de prevenção monitoramento e remediação de danos anteriores e aí nós temos que começar a pensar quando fazer essas essas ações então para um verão que nós sabemos que todo verão temos chuvas e deslizamentos muito tempo antes e eu falo muito tempo antes de 6 a 10 meses antes quer dizer quase que em abril nós deveríamos começar para o próximo verão só para ter uma ideia fazer então essas ações de mapeamento de risco estabilização remoção das casas em áreas de alto risco instrumentação etc isso só os geotécnicos podem fazer pouco tempo antes então implementar os sistemas de alerta pouco antes quer dizer uns 3 a 6 meses sistema de alerta evacuação treinamento para evacuação planos de evacuação abrigos etc pronto vamos ver algumas dessas coisas primeiro vamos falar de mapeamento o álvaro falou muito das cartas geotécnicas mas eu senti falta Álvaro de você mostrar metodologia então agora eu estou tentando mostrar aqui uma das metodologias que tem sido usadas no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro para delimitar áreas de risco então nós fazemos na verdade uma superposição de mapas de áreas de risco um mapa seria deslizamentos prévios o outro seria com o tipo de solo outro seria com a topografia desfavorável muito inclinado outro com a ocupação desordenada é claro que quanto mais ocupação desordenada para cima maior é o risco de deslizamento a cada um desses mapas nós daríamos pesos cada engenheiro ou cada pessoa teria uma ideia de qual é o mapa mais importante e aí o software já nos dá esse somatório ponderado dos mapas e chega um mapa como esse mostrando as áreas de alto risco em vermelho na cidade município do Rio de Janeiro isso foi feito em 2011 e acusou que só aqui no Rio de Janeiro tivemos 18 mil imóveis em áreas de alto risco de deslizamento 2011 nós estamos falando de 11 anos atrás acabou a ocupação nessas áreas de risco não claro que não então quem é ocupado podemos até ficar debatendo aqui mas acho que não é o caso precisamos implementar essas coisas já sabemos como fazer não tem mais desculpas a não ser a financeira mas aí o governo federal sempre tem dado e precisa dar apoio para acabar com essa mortandade nos verões muito bem olha só o que que esses órgãos regionais poderiam fazer evitar que as pessoas ocupassem as calhas de rio como essas aqui uma casa num local obviamente inadequado e legal o Álvaro acho que mostrou a ocupação das pessoas que vão escavando para fazer outras casas aqui embaixo na foto à direita em cima é uma casa sendo construída e para construir como o Álvaro falou precisou fazer um corte e vertical e lá em cima já está sendo construída uma outra casa olha que absurdo com os encanamentos de águas servidas etc um caos aqui embaixo uma outra ocupação de calha de rio na região serrana uma coisa impressionante como é que ninguém vê isso e ninguém tira isso devia ter alguém que seja responsabilizado se não retirar uma coisa dessa com muita antecedência e realocar esse pessoal em áreas seguras ou aluguel social enfim alguma solução que nós podemos discutir aqui na parte da engenharia ou da geotecnia muito antes então vários meses antes como eu disse podemos fazer obras de prevenção e estabilização alguns exemplos no caso aqui as barreiras flexíveis de prevenção de queda de blocos ou então aqui que foi feito nos anos 60 pela georrio a contenção estabilização do do mirante do monumento do corcovado quem está aqui em cima nem sabe que está em cima de um bloco todo artificialmente estabilizado com esses grandes contrafortes com tirantes cravados na rocha são obras de engenharia que nós sabemos fazer e é preciso só identificar qual é o local para poder fazer a obra com antecedência antes das grandes chuvas de verão evitar que haja queda de blocos na Rio Santos com essas barreiras por exemplo metálicas e lembrar que a georrio isso tudo custa dinheiro a georrio durante muitos anos estou falando da década de 90 até final dos anos 90 gastou cerca de 40 a 60 milhões de dólares e o resultado disso diminuiu muito desde os anos 60 para cá não temos tido na cidade do Rio de Janeiro grandes tragédias então podemos dizer que esse foi um investimento que valeu a pena e é aí que eu queria concentrar as nossas discussões além disso temos também eventualmente por causa de debris flow como fazer a energia de destruição é muito grande podemos fazer as chamadas barragens rígidas permeáveis vazadas para deixar passar água e segurar os blocos atrás no reservatório atrás desses muros barragens permeáveis ou então colocar essas telas metálicas bem ancoradas de maneira também segurar os blocos e deixar passar água com isso então diminui muito a energia de destruição ajusante aí depois de acontecer um evento desse uma equipe de manutenção vai lá faz a limpeza desses reservatórios entulhados de pedras e enfim de debris e fica pronto para a próxima tragédia para a próxima tempestade mais investimentos precisamos de sistemas de alarme acho que o próprio Fábio mencionou isso também sistemas de alarme custam caro precisamos de apoio federal porque não é cada local vai instalar um radar meteorológico é impossível o Rio de Janeiro conseguiu instalar um que funciona muito bem dentro do sistema alerta Rio que conta também com vários pluviômetros mais de 30 instalados pelo Rio de Janeiro e quando vem uma grande chuva o radar o radar faz o aviso por mensagens de celular e as sirenes instaladas trocam nas comunidades e o pessoal tem que procurar a rota de fuga que já tem que ser previamente estabelecida pronto então estamos falando de rota de fuga é preciso ter a rota muito bem sinalizada treinamento com o pessoal isso aqui foi para treinamento lá na Tailândia para avisos sonoros de 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 tsunamis então o pessoal tem que aprender treinar para onde corre está bem muito bem visualizada e com essas placas dizendo por onde seguir além disso devemos ter também algumas cartilhas simples como essas essas são para terremotos em que os moradores locais possam entender gráfica e graficamente muito simples o que fazer e uma linguagem acessível para as comunidades então são exemplos do que podemos fazer para melhorar a situação precisamos ainda rotas de fuga para onde eles têm que ir para abrigos que já são previamente preparados alguns meses antes de começar o verão vamos dizer lá para novembro início de dezembro esses abrigos já identificados são escolas são ginásios vão receber provisão de comida agasalhos travesseiros colchonetes para o pessoal que corre para lá na hora da tempestade poder se instalar então é isso que acontece o que deveria acontecer agora na região lá de São Sebastião foi tudo improvisado para escolas o pessoal teve que ir e ficou dependendo de doações da população isso poderia ser tudo muito bem organizado antes pronto os geotécnicos desses grupos regionais fariam então alguns sobrevôos e ajudariam a definir qual é a melhor acesso às regiões que ficaram isoladas e aqui à direita eu mostro mais uma maneira que tem sido feita e que eu não recomendo de fazer mapas de risco vocês veem aqui que um sobrevoo o cara tira fotos e aí depois marca em cima das fotos em vermelho onde é para ser retirada qualquer habitação que esteja dentro dessa área em amarelo atenção e eventualmente visita de campo depois de passar quer dizer depois de acalmar a situação isso aí é muito subjetivo eu acho que aquele método que eu mostrei de superposição de planos para caracterizar áreas de deslizamento é uma coisa melhor e por isso que eu falei que devia ser coordenado esses órgãos regionais por uma entidade federal para justamente dizer como devem ser feitos esses mapas senão cada um vai fazer o mapa de uma maneira subjetiva ou quantitativa e eles não se comunicam esses mapas repara os geotécnicos tem que a obrigação de retirar sugerir quem deve ser retirado estou mostrando aqui exemplo de residências em locais do Rio de Janeiro onde os moradores não queriam sair inclusive esses aqui também enfim retirar as pessoas e realocar é outra conversa porque nem sempre a prefeitura consegue retirar por problemas políticos mas aí a conversa a gente pode levar para o seguinte não consegue retirar por quê? porque algum deputado ou algum juiz ajuda aos moradores ficarem nos seus lugares de origem essas pessoas que que evitam a ação das prefeituras deveriam ser responsabilizadas se ocorrer alguma morte enfim é por aí que a gente poderia comentar e eu dou o exemplo que foi muito bem sucedido para nós muito bem sucedido já vou comentar de Anga dos Reis 2010 já falei do ocorrido morro da Carioca no centro de Anga dos Reis teve 563 habitações demolidas e depois o morro foi estabilizado 563 demolidas e para onde foi esse pessoal? para casas para apartamentos pequenos bastante simples 50 metros quadrados mas construídos adequadamente em regiões seguras o problema é que isso não é muito vamos dizer assim o prefeito não fica muito bem visto na comunidade então lá em Anga dos Reis o prefeito fez o que é certo e não foi reeleito na eleição seguinte uma pena porque enfim deveria ter sido homenageado e continuar e por que geotécnicos tem que fazer isso? porque olha o que aconteceu com o Bumba aquele morro do Bumba em Niterói o pessoal mais de 50 famílias 100 famílias foram alocadas nesses condomínios numa região plana de Niterói uma região plana em Niterói Rio de Janeiro a gente tem que desconfiar que embaixo tem argila mole então esse condomínio foi feito num local inadequado porque não teve a orientação geotécnica adequada e os condomínios começaram a rachar logo que eles ficaram prontos resultado o pessoal não pôde ocupar esses prédios e já começou o retorno ao Bumba o pessoal quer voltar a construir novas casas lá e aí começa um novo ciclo né até chegar a próxima tragédia pronto pessoal essa em conclusão minha proposta é essa devíamos tentar organizar órgãos estaduais regionais para o gerenciamento lembrando que precisamos de 30 geotécnicos engenheiros e geólogos pelo menos é caro por isso a união faz a força coordenação geral de um órgão federal que poderia ser um centro nacional de prevenção de acidentes ligado ao ministério da integração e desenvolvimento regional do qual o coronel Lucas faz parte defesa civil é parte do MIDR poderia talvez encampar esse tipo de coordenação não sei se isso é viável ou não mas fica uma proposta aqui lembrando quais são as principais ações do geotécnico e pronto eu acho que com isso eu termino queria agradecer primeiro as imagens que o Leonardo Ferreira que é engenheiro geotécnico do Ministério do Desenvolvimento Regional me cedeu ele esteve lá sobrevoando recentemente junto com com a BMS e lembrar também agradecer o pessoal da Macaferri que tem sempre apoiado as pesquisas e estudos que nós fazemos queria lembrar que já tivemos há um ano atrás uma um encontro igual a esse de debate sobre as chuvas de Petrópolis tem aqui o link para quem depois quiser ver é só voltar ao YouTube e ver esse link e assistir lá porque vocês vão ver que muitos do que nós vamos falar e já falamos já foi falado há um ano atrás nada de novo aconteceu então eu agradeço muito obrigado devolvo a palavra de volta para o Coutinho para dar seguimento obrigado obrigado Coutinho Sayão muito obrigado como sempre uma excelente apresentação mostrando bastante a parte técnica e ao mesmo tempo de gestão passaria então a palavra agora para o último membro da mesa técnica o coronel Alexandre Lucas que tem uma larga experiência de várias situações das defesas civis seja municipal estadual e federal muito obrigado desde já coronel Alexandre Lucas Boa noite a todos as questões de tecnologia ainda assustam quando a gente fala com pessoas tão importantes que me antecederam quero agradecer a oportunidade de estar aqui lembrar o doutor Alberto Sayão que eu já não sou mais o secretário nacional de defesa civil eu saí da defesa civil nacional agora estou trabalhando numa consultoria nessa área de gestão de risco de desastres decorrentes da acumulação de uma experiência importante que as pessoas estão nos vendo e que nos verão no futuro saibam todo o motivo da minha fala em decorrência das opiniões que eu vou emitir aqui eu fui defesa civil do estado de Minas Gerais durante seis anos depois fui defesa civil da cidade de Belo Horizonte durante oito anos e por fim nos últimos quatro anos fui secretário nacional de proteção e defesa civil portanto acumulei uma experiência que nenhum outro brasileiro tem quer dizer ninguém foi defesa civil estadual municipal e federal principalmente no tempo decorrido que eu fui isso me acumulou experiência mas me acumulou também angústias e eu quero compartilhar as minhas angústias como um administrador público apesar de não estar exercendo agora mas eu gostaria de transmitir as minhas angústias com relação à administração pública como um administrador público enxerga tudo isso eu optei por não fazer uma apresentação porque basicamente tudo que dada a experiência do ano passado de Petrópolis quando nós tivemos uma reunião como essa muito proveitosa os que me antecederam disseram todas as ações que deveriam ser feitas para evitarmos esse tipo de desastre todos com conhecimento técnico e com conhecimento científico que eu não chego nem aos pés portanto o meu conhecimento que é da prática de gestão pública na defesa civil tratando de prevenção mitigação resposta e recuperação é que me qualifica na minha humilde opinião para estar ao lado de pessoas tão importantes tão competentes como os que me antecederam portanto eu passo agora a partir da fala de todos expressar a minha angústia com relação as questões decorrentes desse evento de São Paulo e da estado da arte da gestão de risco no Brasil a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte me alinho com todos aqueles que elogiaram os bravos guerreiros das defesas civis municipais principalmente estaduais e federal são pessoas extremamente comprometidas com conhecimento e que dedicam 24 horas por dia do seu tempo para evitar problemas como aconteceu como esses que aconteceram no litoral de São Paulo portanto começo com as minhas homenagens por quê? porque são pessoas extremamente angustiadas angustiadas por quê? diante de um evento como esse quando nós observamos as discussões no nível estratégico as discussões até no nível acadêmico as discussões na imprensa nós vamos ver que ela está muito distante das discussões necessárias para quem opera na ponta da linha porque todos têm razão nas suas argumentações mas fogem daquilo que é possível para se fazer agora porque veja senhores o administrador público que tem a responsabilidade de fazer alguma coisa hoje ele tem limitações de tempo ele tem limitações de espaço e principalmente de financiamento então ao longo dos anos nós vamos fazendo crítica ao a ficção administrativa que é o gestor público sendo que as pessoas que estão lá agora têm condição de dar uma resposta melhor e não fazem seja por falta de financiamento seja por falta de pessoal então me alinho com todas as angústias que foram faladas sobre o sucateamento do IPT sucateamento da GeoRio e isso é no Brasil inteiro no Brasil inteiro a gente percebe que as instituições fundamentais para gestão do risco estão sendo sucateadas inclusive corpos de bombeiros que não têm tido seu efetivo substituído a partir dos aposentados para se manter o mínimo de efetivo para o socorro então as angústias do administrador público são as angústias de agora e essas angústias elas esbarram em situações que precisam ser discutidas de uma forma real com as pessoas que detêm o conhecimento para encontrarmos aquilo que é possível no momento então eu vou colocar algumas coisas para os senhores para reflexão tudo tudo que os senhores falaram tudo eu concordo e assino embaixo todos estão 100% certos do que se deve fazer para ano que vem não termos essa reunião e aí eu quero doutor Alberto Sael infelizmente dizer para o senhor o seguinte ano que vem nós vamos ter mais reuniões como essa e por que que eu falo isso sem orgulho nenhum é porque nós temos um passivo os senhores mostraram inúmeras fotos de ocupação irregular onde que não se tem condições sociais orçamentárias e físicas para se resolver o problema vou começar a falar de habitação o que que tinha que se fazer para nós não termos 62 mortes como nós acontecemos agora ano que vem nós tínhamos que tirar todo mundo do Brasil de área de risco dessas fotografias que os senhores mostraram de residências penduradas em área de risco nós temos recursos para isso não mas vamos supor que tivéssemos nós temos condições condições de reconstruir tudo num outro lugar de um ano para o outro sob o ponto de vista de mão de obra sob o ponto de vista de tempo de construção e construções de orientação com orientação técnica conforme foi defendido por aqueles que me antecederam temos condição de fazer isso não senhores se nós começamos a construir moradias hoje ano que vem no período chuvoso daqui a seis meses nós não vamos ter terminado além disso isso se nós tivéssemos condições de resolver todo o problema habitacional de uma vez só se tivéssemos financiamento se tivéssemos mão de obra e condições técnicas para isso mas falta uma coisa a parte física terrenos onde construir isso fora de uma área de risco porque a discussão às vezes ela fica agradável aos ouvidos para dizer que a questão social o problema da especulação imobiliária mas vamos falar de Belo Horizonte a cidade que eu tive à frente oito anos não existe espaço em Belo Horizonte para se construir nada a cidade está 100% ocupada e todas as vezes que você vai tirar uma pessoa de uma área de risco para mandar para um lugar a movimentos sociais a ministério público a defensoria pública e a justiça te acusa inclusive formalmente de higienização social e você é um administrador público e tem que resolver o problema agora então a discussão eu amo participar dessa discussão que a BMS e que todos os outros envolvidos estão aqui porque nós temos a oportunidade de discutir questões do agora como eu resolvo esse problema agora porque resolver o problema do agora é tratar daquilo que é possível hoje e nós temos coisas que são possíveis hoje temos dentro da lista do que os senhores falaram então o meu desafio primeiro é vamos nós temos a lista a receita do bolo de tudo que é preciso ser feito temos condição de fazer isso até o ano que vem não então a primeira coisa é que a academia as defesas civis o poder público a sociedade a imprensa e o congresso tem que discutir de forma profissional com sabedoria e clareza do que é possível e do que é prioritário e aí eu poderia citar algumas coisas que foram faladas aqui que foram críticas interessantes por exemplo a questão da emissão do alerta senhores foi emitido um alerta de 250 milímetros por um dia ora 250 milímetros um dia se tivesse caído só isso ia provocar deslizamentos ia provocar desastre naquela região porque a diferença claro é brutal de 700 de 580 para 250 mas 250 milímetros em 12 horas provoca muitos problemas e aí algumas pessoas vieram me questionar poxa eu não sabia que ia cair 700 milímetros eu achava que era só 250 mas amigo não tem diferença nenhuma para você no sentido da gestão do desastre um ou outro então temos que melhorar os alertas temos é possível para o agora é o governo federal tanto o passado quanto o presente estão fazendo isso estão então não é só mais SMS que está disponível existe agora WhatsApp existe Telegram existe TV a cabo e principalmente senhores existe a imprensa que nunca se furtou a divulgar os nossos alertas de defesa civil então falar que não houve alerta me parece superficial agora o que que foi feito com o alerta aí sim nós temos que cobrar agora agora e aí sim chamar fazer um estudo de caso e verificar em que circunstâncias morreram essas 62 pessoas elas tinham sido avisadas antes elas tinham sido notificadas para sair dali foi dada uma opção para elas elas aquele lugar era um lugar que tinha que ter uma remoção forçada judicial precisamos estudar por que que as pessoas morreram porque não sei se for o caso mas nós estávamos numa época de carnaval senhores tínhamos muitas pessoas do lado de fora de fora dali que não conhecia as questões de risco daquela região e que poderiam ter morrido em função do desconhecimento e que não teriam percepção do risco simplesmente porque eram pessoas de fora e aí a gente pode fazer o seguinte então já que tem muita gente de fora no carnaval naquela região nós precisamos agora e isso é possível fazer uma uma um planejamento de comunicação de risco para turistas porque falaram vamos colocar sirene lá tá bom eu sou daqui de Betim Minas Gerais eu vou pra lá e se tocar uma sirene eu faço o que eu não sei qual é o planejamento de contingência então um planejamento para turistas claro o planejamento para de contingência para os moradores em áreas de risco sem dúvida é pra agora é possível agora é viável agora e não custa caro não custa caro ninguém pode ninguém pode alegar falta de recurso para se ter um plano de contingência com o treinamento dissimulado isso é muito barato por isso que eu falo que as angústias da administração pública elas tem que ser claras também porque nós temos nossos erros mas também me preocupa quando se fala o seguinte ouvi uma frase no jornal e ouvi uma frase aqui foi falado aqui nós não podemos culpar a natureza não podemos culpar a chuva pelos desastres senhores 700 milímetros em 12 horas em qualquer lugar do mundo provoca desastre provoca desastre se desastre fosse algo que fosse fácil de se evitar mediante cultura o Japão não tinha desastre e no Japão morre todo ano gente por deslizamento quem me falou isso foi o pessoal da JICA que estava ano passado trabalhando conosco e que nós levamos em Petrópolis e eles falaram olha numa circunstância dessa no Japão morreria gente e aí eu quero falar então de alguns problemas primeiro vamos lá o passivo da ocupação o que nós vamos fazer com esse passivo é possível retirar todo mundo da área de risco agora aquelas pessoas que estão ao longo dos rios e dos córregos aquelas pessoas que estão em toda encosta do Rio de Janeiro em toda encosta da região serrana é possível até dezembro do ano que vem retirar todo mundo não então então criticar fazer críticas de que até quando nós vamos ter problema senhores nós temos que ser claro se a gente for hoje em Petrópolis a gestão do risco lá está muito melhor do que a do ano passado fizeram cancelas fizeram um monte de coisa nova isso é suficiente não mas foi o que foi possível e se não tivesse sido feito nada nós tínhamos que sentar a crítica mesmo vai estar sendo feito o possível quero falar de uma coisa interessante que pra gente meu tempo já está acabando mas pra gente pensar não se faz política pública sem financiamento não se faz poderíamos ter um IPT melhor um Geo Rio melhor uma Orbel melhor nós poderíamos ter em cada estado uma engenharia pública perfeito nós temos técnicos pra isso mas e o financiamento disso e aí nós precisamos ter uma discussão séria e essa discussão precisa permear a unidade da ciência da comunidade do poder público da justiça e do congresso porque nós precisamos financiar isso senhores obras de contenção poderiam ter evitado as mortes mas são obras caríssimas e tem dinheiro pra isso no orçamento desse ano depois de toda discussão e crítica tem 181 milhões pro Brasil inteiro pra fazer contenção de impostos o povo brasileiro decidiu que 181 milhões de reais é o que se deve ser gasto para contenção de impostos no Brasil o povo brasileiro porque o orçamento é feito no congresso nenhuma crítica é uma decisão política tem que ser respeitada com todo o meu respeito a todos os parlamentares e o congresso nacional o congresso nacional decidiu que para a cultura o orçamento deveria ser 10 bilhões de reais e para a contenção de encosta 181 milhões e eu pergunto será que a cultura poderia abrir mão de 1 ou 2 bilhões de reais pra contenção de encosta e ela ainda ficar com 8 bilhões de reais aí eu tô falando é quem tá lá no congresso que é o povo brasileiro representado pra uma discussão uma discussão sem ideologia nenhuma sem crítica nenhuma a nenhum lado de governo o que nós precisamos discutir é o que é possível agora e é possível agora conseguir mais financiamento pra prevenção é basta que a gente tô falando exemplo da cultura mas nós temos outros a gente pega por exemplo 2 bilhões da cultura eles ainda vão ter 8 bilhões e 2 bilhões se façam obras de contenção de encosta daria pra daria pra salvar muita gente todo ano se se empregasse esse valor mas tem outras soluções não querem tirar da cultura eu fiz essa proposta pra vários deputados eu disse a eles olha as emendas parlamentares 50% delas tem que ser destinadas à saúde poxa então vamos fazer o seguinte muda a regra constitucional legislativa que 40% vai pra saúde e 10% pra prevenção na contenção de encosta que é o desastre que mais mata pessoas veja vou repetir em vez de ser 50% pra saúde das emendas parlamentares 10% vai pra contenção de encostas é possível é é possível agora é mas o povo brasileiro precisa decidir isso no congresso nacional porque nenhuma política pública é feita sem financiamento e as pessoas que estão na administração pública querem fazer sabem fazer e tem parceiros pra fazer mas eles recebem o orçamento e dizem você tem 181 milhões e esses 181 milhões tem que ser pra inclusive pagar obras que estão em andamento que foram contratadas em anos anteriores nenhuma crítica a nenhum governo nem ao congresso é uma questão de decisão de prioridade é uma discussão que a sociedade brasileira tem que fazer terceira opção de financiamento sem entrar no mérito da conveniência existe uma lei aprovada na câmara que está no senado sobre a lei dos jogos nós conseguimos através de deputados de discussão com deputados que entendem a nossa angústia de colocar que 10% do valor de imposto arrecadado nos jogos seria para prevenção de desastres está aprovado na câmara depende do congresso sem entrar no método da conveniência se o senado aprova nós teríamos segundo projeções um bilhão de reais por ano para fazer obras de prevenção no Brasil então nós temos soluções para os problemas de agora temos só que a discussão tem que sair do campo filosófico e tem que para definição do que é possível para uma discussão do que é viável para uma discussão de pressão ou de discussão com a sociedade brasileira e seus representantes eu podia falar muito mais aqui de de questões do passivo senhores Petrópolis é um passivo de risco se caísse 300 milímetros em 12 horas em Petrópolis ano que vem vai ter problema porque estão fazendo muito o prefeito a defesa civil de lá estão muito melhores a gestão de risco de Petrópolis está infinitamente melhor do que estava antes do ano passado mas ainda assim tem um passivo lá que esse tanto de chuva a gente não consegue sucateamento dentro das instituições tem que discutir já falei do financiamento dos alertas agora nós temos que comemorar ó tem um artigo do doutor Oswaldo Moraes do Semadem foi publicado inclusive na ONU que ele mostra o avanço da redução de risco do desastre do Brasil a doutora Fernanda da Macena também lá do Rio Grande do Sul a ela do Rio Grande do Sul fez um artigo que ela mostra o avanço da legislação do Brasil nos últimos anos o doutor Flávio ele disse sobre as questões relacionadas à lei 12.608 ela define a responsabilidade para cada um através do decreto 10.593 quando ela estabelece que defesa civil não é um órgão é um sistema então isso em Belo Horizonte funciona muito bem a Urbel faz a parte dela na prevenção de contenção de áreas de interesse social e tem muitos anos que não morre gente aqui então a defesa civil aqui não é um órgão em Belo Horizonte é um sistema e é preciso de uma coordenação nós estamos avançando senhores hoje a Escola Nacional de Administração Pública tem 1.200 horas 1.200 horas de cursos online gratuitos disponíveis 24 horas por dia sobre tudo que os senhores falaram para os gestores municipais estaduais e federais então é de graça é 365 dias é conhecimento é prático é simples e é extremamente amigável está lá à disposição as pessoas precisam fazer capacitação avançamos temos que discutir a posição institucional das defesas civis municipais e tudo então por exemplo se você pegar uma defesa civil municipal que tem que coordenar um sistema municipal de defesa civil onde tem secretário de obras secretário de meio ambiente secretário de política urbana secretário de habitação e colocar essa pessoa no quarto escalão como ela vai coordenar alguém que está no primeiro escalão como que ela vai cobrar ações de preparação ou ações de mitigação imediatas se ela está no terceiro ou quarto escalão então nós temos que discutir a posição institucional das defesas civis no Brasil senhores para terminar é preciso discutir a definição do possível as questões de curto prazo para a gente evitar mortes e tem muita coisa possível mas é preciso discutir também questões de médio e longo prazo como os senhores já deram a receita total aqui olha quem quiser saber se o congresso nacional quiser saber o que precisa ser feito basta ele ele assistir essa live não precisa nem fazer audiência pública tudo o que os senhores falaram 100% é o que precisa ser feito a questão é como financiar aquilo que é possível no momento aquilo que precisa como financiar isso e principalmente um planejamento de estado e não de governo então você pega um determinado estado no nordeste que tinha uma defesa civil excepcional e chega um novo governo com toda a legitimidade e tira essa defesa civil do local onde ela estava da posição institucional que ela estava e manda para outro lugar porque ele entende legitimamente que lá é melhor e aí você destrói toda uma cultura institucional de anos e desmantela toda uma estrutura que funciona muito bem começa do zero então nessa área em todas a gente precisa de políticas de estado quero pedir desculpa pela fala e pelo desabafo mas é uma oportunidade fantástica de discutir as nossas angústias volta a dizer sem nenhuma paixão ideológica sem nenhuma coloração partidária sem nenhuma defesa de governo simplesmente é passar a todos a angústia de quem foi durante quase 20 anos administrador público e que concorda com tudo que os senhores falaram e que o Brasil continue avançando na defesa civil meus maiores desejos de sucesso ao novo secretário nacional de defesa civil Volney a toda a sua equipe a todos os coordenadores estaduais de defesa civil e principalmente a esses guerreiros coordenadores municipais de defesa civil que muitas vezes lutam sozinhos sem equipamentos sem apoio sem financiamento só com a sua vontade de servir muito obrigado obrigado pelo convite espero ter outros não por desastres mas para discutir os avanços e comemorá-los muito obrigado muito obrigado coronel Lucas realmente um depoimento muito interessante pela larga experiência e com colocações muito especiais a plateia claro todos os participantes podem fazer comentários perguntas enquanto a gente vê os registros eu faria alguns pontos de ponderação e depois também abriria para os colegas e eu acho que essa sua parte final coronel diz um ponto muito importante eu concordo plenamente com o senhor de que não temos como de no próximo ano não termos nenhum desastre é pensar algo que não é possível de ser realizado efetivamente mas se a gente como você colocou tiver política de estado decisões políticas de ter financiamento a sociedade começar a se envolver de forma responsável também porque quando a gente diz com todo o respeito como você colocou do nosso deputado senadores representam a sociedade o povo mas às vezes lá há outros interesses que fogem aquilo que talvez sejam as reais necessidades da população o senhor colocou muito bem com todo o respeito a cultura claro mas está proporcional às necessidades da sociedade ninguém quer tirar dinheiro apenas da cultura quer que as coisas sejam equilibradas já que eu não tenho dinheiro para tudo se eu tivesse 10 bilhões para tudo ótimo vou dar 10 bilhões para tudo tá mas é esse tipo de decisão que nós colocamos de uma maneira geral aqui por todos e você colocou esse ponto que eu quero destacar temos que ter um planejamento das ações de curto prazo médio prazo e longo prazo se a gente entra num caminho bem pensado bem planejado não vou evitar mortes mas vou diminuindo essas mortes tá certo com um bom sistema de prevenção e um bom sistema de sistema de alerta e resposta eu não consigo instantaneamente ou em curto prazo fazer tudo que é obra de engenharia que é necessário então eu tenho que trabalhar continuamente com a prevenção e com a sistema de alerta e alarme e resposta claro que a gente pode não deixar de ter morte mas eu posso reduzir de 400 para 100 100 é muito é mas eu consegui reduzir de 400 para 100 com um bom sistema de alerta e alarme então é houve inclusive comentário aqui é saiam corrigindo que em Caragatatuba em lugar de 120 mortes foi do Wilson e Omastra foram 450 mortes e na sua lista também ali faltou a região metropolitana de Recife o ano passado com 130 tá então há sugestões de ameaçar de ameaçar de utilizar o Ministério Público também foram colocadas sugestões aqui ou seja nesse raciocínio que eu estava colocando é é preciso que a gente tenha essa política de Estado contínua a diferença que eu colocaria na sua sugestão coronel Lucas e que todos nós colocamos aqui inclusive a BGE no seu documento é que deve existir um conselho um comitê técnico maior a defesa civil eu tenho um respeito imenso eu trabalho com essa temática e com a defesa civil há muitos anos tenho um respeito imenso mas ela como você mesmo colocou se ela tiver no terceiro no quarto como é que ela vai ter essa coordenação é preciso ter um comitê um conselho e eu proponho nível nacional estadual e municipal para aí sim ter força para integrar todas as secretarias todos os órgãos necessários e a defesa civil é um dos importantes tá mas para que temos todos os itens prevenção e até chegar a boa reconstrução passando pela o nosso sistema de preparação etc então é preciso que o governo federal comece dando esse bom exemplo de montar um conselho aí sim esse conselho que é multidisciplinar e não é só o técnico do governo entraria representantes da sociedade pode cobrar os políticos pode trabalhar lá diretamente para que a gente tenha o financiamento pertinente então esse aí é uma das sugestões que nós colocamos e eu digo nós incluindo a BMS e a BGE eu estou propondo aqui em Pernambuco a mesma coisa eu tenho tido reuniões aqui desde o ano passado e essa é a nossa proposta também estadual para que a gente tenha força decisão política condição de gerar capacitações e financiamento eu inclusive já defendi não sei a sua opinião eu sou a favor de uma carreira para a defesa civil valorizada exatamente pelo valor que ela deve ter hoje não existe em princípio a não ser em alguns municípios pontualmente mas uma carreira nacional como a gente tem carreira de bombeiro e carreira de polícia etc teria da defesa civil bem valorizada para que o engenheiro não entre e sai no ano seguinte ou sai quando muda a gestão do município enfim e por fim de minha parte vou abrir para os demais eu digo que a gente está no momento propício mudanças de governo federal mudança de governos estaduais em momento propício de fazer essa revisão da nossa política no bom sentido não quer dizer que a gente não teve mérito não concordo plenamente que a gente vem tendo mérito mas os desafios estão ficando cada vez maiores você colocou muito bem 600 milímetros e em poucas horas vai causar desastre em qualquer lugar agora se eu tiver um bom sistema de previsão da chuva um bom sistema de alerta de comunicação e o respeito e a união que a população tem a confiança o Flávio colocou muito bem se começar a perder a confiança daqui a pouco ela não sai porque é um problema de sair vai sair na chuva com medo de deixar os seus bens e serem depois roubados do pouco que ela tem então isso é um trabalho de educação muito sério e contínuo ninguém vai resolver da noite para o dia mas se a gente andar nos trilhos a gente vai conseguir ir reduzindo nunca será zero tinha um prefeito em Recife aqui que fez um grande trabalho ele exigia da equipe dele morte zero isso não pode existir o risco nunca será zero e a engenharia sabe disso agora eu posso ter um risco alto ou eu conseguir reduzi-lo para um risco médio e baixo com ações contínuas e do tipo que você colocou e todos os demais colegas eu acho que teve uma qualidade muito boa essa reunião técnica essa mesa técnica e que não foi planejada nesse sentido de saber o que cada um vai falar mas houve uma boa complementação uma boa interação e fico muito feliz e agradeço ao Flávio pelas palavras também ao nosso amigo Álvaro que não pôde ficar no momento e dizer que já me reuni com o presidente da BGE e a BMS como o Sayão colocou devemos trabalhar juntos a BMS e a BGE e cada vez ficar mais forte eu que passei uma boa temporada nos Estados Unidos sempre defendi que devemos ter cada vez mais interação você vê nos Estados Unidos não temos uma sociedade de geotecnia ou mecânica do solo é de engenharia civil porque aí o presidente lá quando eu estava lá se reunia com o presidente dos Estados Unidos tem que ter força cada área técnica fazendo a sua parte mas a integração e a união é que traz a força então passaria aqui a palavra tanto vamos pela ordem digamos que foi da apresentação começaria com o Flávio depois o Sayão depois o nosso coronel Alexandre Lucas que eu desejo desde já coronel felicidade sucesso nessa nova etapa da sua vida que não há a menor dúvida da alta capacidade para realizar esses trabalhos de consultoria por favor Flávio agradecer novamente essa maravilhosa noite cheia de ótimas colocações apresentações eu há 15 anos trabalho com prefeituras com muitos profissionais vocacionados para a área de prevenção e de defesa civil eu acho que é uma carreira que infelizmente ela é muito subutilizada no Brasil temos concursos recentes em Santa Catarina de salários de 1.800 reais para uma jornada de 40 horas semanais então um profissional de defesa civil ele muitas vezes ele é muito pouco valorizado pelo tanto que ele dá de retorno para as populações menos favorecidas e mais vulneráveis é uma carreira que merece sim ser valorizada e às vezes também há problemas dentro da hierarquia temos muito problemas de indicação política dentro da carreira de defesa civil que deveria acabar com indicações políticas a gente vai numa prefeitura muitas vezes coletar dados e os dados não existem porque mudou a gestão e a pessoa que tinha o controle do histórico de escorregamentos ela foi embora porque era indicado a padrinhado político do prefeito anterior então esse tipo de coisa tem que acabar tem que ser técnico concursado tem que ser pessoas com gabarito técnico para estar ocupando o cargo então só para fazer esse preâmbulo a respeito da defesa civil cuja importância é muito grande mas mesmo assim eu acho que a gente está muito bem em questão de desastres no Brasil gerenciamento de desastres eu acho que precisa sim continuar evoluindo a legislação que já é boa mas pode melhorar ainda mais no papel da prevenção que a gente ainda é muito falho na prevenção eu acho que tem uma falha muito grande é por isso que a gente ainda tem desastres com esses números de mortes grandes que deveriam ser minimizados para 12 para 10 para 0 porque uma vida conta conta muito eu já fui para áreas de risco que morreu crianças de 6 5 anos para mim isso é uma tragédia avassaladora eu acho que cada alma conta então evitar que essas pessoas ocupem a carta de geotécnica é um instrumento que todo prefeito deveria utilizar integrado ao plano diretor do município falando que áreas podem ser ocupadas e que áreas não devem ser ocupadas e assim a prefeitura não deixar que aquelas áreas sejam ocupadas aquelas áreas que não são próprias para o uso habitacional mas é isso a curto prazo é utópico eu concordo com vocês a curto prazo é utópico existem experiências muito boas de urbanização junto à secretaria de obras por exemplo da prefeitura de São Bernardo do Campo da qual participei Mauá fez algumas coisas em que você tem arquitetos urbanistas que mitigam riscos diminuem áreas de risco são profissionais urbanistas muito competentes experiências muito boas trabalhando com geólogos com engenheiros geotécnicos eu acho que é uma profissão também um profissional que pode ajudar também bastante a compreender como a gente pode mudar a cidade a favor da resiliência da segurança então acho que o recado que eu queria dar é esse agradecer mais uma vez obrigado pelo prazer de ter vocês aí como colegas aí na apresentação e agradecer todos aos que estão assistindo essa apresentação uma ótima noite a todos obrigado mais uma vez Flávio por favor nosso amigo ex-presidente que eu chamo ele de presidente permanente da BMS muito bem Coutinho vamos lá vou fazer uns comentarizinhos rápidos começar com o que você mencionou aí do Iomaza sobre Caraguatatuba repara eu coloquei uma figura que foi obtida dos sites do DRM estado do Rio de Janeiro logo depois dos grandes desastres na região serrana eu usei é óbvio que é uma um levantamento dos desastres precário e incompleto tanto que eu coloquei a mão os números atuais de Petrópolis de não desculpa de São Sebastião e de Petrópolis do ano passado poderia ter colocado a mão Caraguatatuba mas eu não vou ficar revisando dados do DRM bom mas quanto ao ao nosso coronel Lucas eu queria dizer que eu concordo plenamente com ele quando ele diz que tudo o que eu apresentei não dá para ser feito para o próximo claro que não nem eu pretendia isso mas a gente tem que começar a gente tem que começar a andar na direção aonde o caminho vai dar depois a gente vê e eu acho que nesse sentido o plano de evacuação é talvez o mais urgente para todas as prefeituras por quê? porque São Sebastião não tinha um plano de evacuação então o pessoal não sabia o que fazer ah sai o acho que você mencionou inclusive sai um um aviso da sei lá se foi do Semadem da onde foi e aí o que as pessoas fazem principalmente os turistas sim era carnaval era sábado de carnaval não então eu acho que plano de evacuação devia ser uma uma das prioridades no fundo a gente tem que ir atrás das prioridades retirar a pessoa de uma área de risco é depois de fazer uma avaliação correta da área de risco e isso aí é uma segunda prioridade a meu ver demora aí uns dois ou três meses pelo menos também tem que começar o quanto antes e e aí volto a falar não pode ser cada um faz a carta de risco do jeito que bem entende tem que ser uma coisa orientada daí talvez o Ministério de Desenvolvimento Regional a Defesa Civil Nacional não sei se teria condições de agregar seja com um conselho como disse o Coutinho ou com a própria equipe que tem geotécnicos lá no Ministério bons geotécnicos então mas poderia ter um conselho para o Ministério com gente da BGE da BMS IPT etc isso não custa dinheiro hoje em dia com essas nossas reuniões pela internet pelo computador esses conselhos podem evoluir de uma maneira muito barata é preciso dar o sinal de início senão a gente ano que vem vai se reunir de novo e o coronel Lucas está aqui porque ele fez uma brilhante participação no debate lá de Petrópolis no ano passado e no final ele me disse Saião estou à disposição sempre que precisar coitado eu guardei isso e dessa vez fui chamá-lo então pronto precisamos agora de uma opinião com essa bagagem toda como disse o Coutinho e o próprio Lucas falou talvez ninguém no Brasil tenha já conseguido acumular essa experiência que ele acumulou por isso Lucas você vai ser sempre um participante desses eu não gosto da palavra live mas desses debates pela internet que nós fazemos agora só para finalizar o problema da realocação das pessoas é claro que isso demora tem que começar a planejar onde seriam depois de ter as áreas de risco aonde seriam posicionados os novos prédios para receber as pessoas a serem retiradas das áreas de risco e aí esse planejamento tem que ser bem feito não como foi feito para o Bumba lá em Niterói pronto e aí eu concordo eu fui conselheiro muitos anos do conselho diretor da Geo Rio conselho deliberativo não sei como é que é o nome mas enfim e acompanhei as dificuldades de se retirar pessoas de área de risco daí a minha sugestão de muito bem a prefeitura através da Geo Rio no caso quer retirar e alguém não deixa quem é esse alguém é um uma pessoa que tem todo o poder de não retirar seja ele um juiz seja um vereador seja um prefeito bom essa pessoa vai ser então penalizada vai ser responsabilizada isso a gente pode começar nessa direção também isso também é rápido e como você disse é só o povo aprovar nos conselhos no no congresso na câmara de vereadores etc então isso é fácil de mas tem que começar quem vai começar como vai começar não sei eu dei as ideias mas não sou especialista nos trâmites burocráticos o você que foi chefe da defesa civil nacional qual é a a ingerência que a defesa civil nacional tem sobre a estadual que por sua vez tem sobre a municipal é uma uma organização assim ao estilo militar ou não não né deveria ser uma coisa não necessariamente militar é o pacto federativo né todos tem autonomia o município tem autonomia o estado tem autonomia o governo federal autonomia dentro do pacto federativo constitucional então o ministério desenvolvimento regional não pode coordenar essas ações de cima para baixo coordenar sim determinar não bom ok eu diria saião eu tenho participado e o coronel Lucas sabe disso de algumas desses grupos de trabalho que você falou dentro do ministério nós ofertamos curso de capacitação pelo ministério em várias cidades estamos agora com um grupo de trabalho em cartas exatamente para ter a metodologia de cartas geotecas estamos eu coordeno esse grupo agora então há um papel muito importante que o governo federal pode fazer que é exatamente dar esse norte aí tá eu vou dizer uma outra qualidade que o coronel Lucas tem ele responde rápido se você manda um whatsapp para ele como secretário nacional as vezes que eu mandei um whatsapp ele me respondia logo depois isso é coisa muito rara coronel a vontade para você terminar aí a sua participação é bom eu eu quero agradecer né a oportunidade é só para dizer o seguinte concordo com o professor Roberto Coutinho sobre os conselhos assim na realidade quem quiser ter um um case de sucesso desse tipo de conselho vá a Belo Horizonte e procure conhecer o GGRD Grupo Gestor de Risco de Desastre ele é composto por todas as secretarias todas as regionais da prefeitura toda a administração pública que tem inclusive metodologia e legislação e processo e isso foi um dos aspectos que fez Belo Horizonte ganhar o prêmio Sassacal em 2013 e que e ter o sucesso com relação a gestão de riscos que tem que passou de 2003 até 2020 sem nenhuma morte e Belo Horizonte é morro né então concordo com o senhor isso vai ser muito interessante o modelo que pode ser discutido a segunda coisa é dizer o seguinte senhores os nossos o desafio do possível eu concordo com o doutor Alberto e com o doutor Flávio o seguinte o desafio do possível é exatamente porque a partir do momento em que nós vamos através de indicadores de coisas possíveis fazendo essas coisas possíveis nós vamos avançando para novas coisas possíveis então concordo com o senhor plenamente e aí coisas possíveis precisam ser cobradas por exemplo a legislação fala que a cidade tem que ter plano de contingência desde 2012 se não tem tem que cobrar de todos os gestores anteriores e dessa e não é só ter um documento para falar que tem tem que treinar tem que ter a percepção de risco tem que fazer as coisas isso é possível não gasta dinheiro e tem que ser feito e pode ser feito e o ministério pode fazer isso e pode ajudar bastante tem muita coisa que pode ser feita por muita gente ABMS senhores eu amo ABMS porque a ABMS ela em Belo Horizonte ela é uma parceraça a ABMS em Belo Horizonte ela usa colete de defesa civil ela faz parte da defesa civil ela tem plantão de defesa civil e aí eu no governo federal quis replicar o modelo para outras cidades para algumas cidades vou citar o nome aqui as pessoas tiveram dificuldade não quiseram não quiseram uma mão de obra da qualidade da ABMS eu falava abre não funcionou em Santa Catarina funciona em Belo Horizonte por que você não quer ah porque tem que dar trabalho você organizar você conversar você estabelecer processo você estabelecer limite olha todo mundo trabalhando de graça você quer que o cara põe um ART para assinar um laudo será que você não pode abrir mão disso em detrimento de um conhecimento técnico e de uma legitimação de uma decisão que o poder público vai tomar lastreado numa associação brasileira de mecânica de solo você vai abrir mão disso as pessoas abriram então olha como é que a dificuldade nossa você está a ABMS oferecendo só grifes da geotecnia no Brasil de graça numa responsabilidade social extremamente louvável e gestores municipais não quiseram então angústia você imagina eu ligando doutor Alberto no Rio de Janeiro ligando para outros gente os caras estão aí os caras podem ajudar eles vão legitimar o que vocês estão fazendo eles vão orientar não quiseram então olha o nível de angústia que nós temos que trabalhar para que a defesa civil se torne um sistema e aí sim o que nós precisamos é entender que defesa civil não é um órgão o órgão é o coordenador mas a defesa civil são todos os órgãos que segundo a sua vocação institucional pode fazer algo na prevenção mitigação preparação resposta e recuperação exemplo disso por exemplo a polícia militar e a guarda municipal que atuando na sua vocação institucional pode evitar os saques naquelas pessoas que tiveram que deixar suas casas então todo mundo tem um papel todo mundo faz parte do sistema e todo mundo tem que conhecer obrigado doutor Alberto continuo à disposição já não sou mais ninguém no poder público já não tem título nenhum a não ser um servo apaixonado pelas coisas de gestão de risco de desastre que acumulou um conhecimento prático e técnico em detrimento daquilo que Deus colocou na minha vida como profissional e essa disposição está isso tudo está à disposição da ABMS de todas as instituições e principalmente para instituições sérias como essa que nós tivemos hoje muito obrigado Lucas eu faço minhas as suas palavras eu também estou à disposição sempre que precisar eu acho que o Coutinho também a ABMS de uma maneira geral está sempre à sua disposição se algum dia você vier a precisar ou a sugerir para alguém muito obrigado eu acompanhei tudo isso que o coronel Lucas colocou agora também fiquei muito triste que foi no Rio e foi em Pernambuco mas agora coronel pelo menos a gente está tendo um pouco melhor porque já tivemos representante lá junto com a equipe do ministério e a defesa civil estadual de São Paulo também já confirmou que vai aceitar que ele vai vai expressou o desejo de ter o apoio da ABMS e já está sendo iniciado todo o processo de entendimento então a ABMS Nacional e o Núcleo São Paulo desde segunda-feira de manhã eu já estava contactando o seu substituto que nós conhecemos muito bem o Volney colocando a disposição à ABMS e logo em seguida fizemos um grupo de trabalho o Núcleo São Paulo contactou também a defesa civil de São Paulo e nos colocamos à disposição e tudo indica o trabalho já começou e deve continuar com o suporte que a ABMS for possível de contribuir então expresso aqui o agradecimento novamente de todos dos participantes foram expressado aqui a importância do Ministério Público e foi levantado agora também para ser um dos parceiros nesse trabalho integrado o Celso Orlando fez questão de expressar que todas foram ótimas palestras sugestões valiosas e também o Rodrigo Azevedo fez questão de concordar com as palavras do Coronel Alexandre enfim tivemos vários comentários expressando a importância desse tema e das palestras que aqui foram colocadas então mais uma vez agradecer também a todas as instituições de apoio foi uma mesa técnica conjunta ABMS e Geotecnia Brasil do nosso amigo Tiago Souza tenho hoje essa honra imensa de estar na presidência da ABMS sei da responsabilidade estou com um grupo de diretoria bastante animado e vamos fazer dentro do possível o melhor que for para a ABMS e agradecer a todos como o Sayão nós temos estamos fazendo agora 73 anos né Sayão esse ano ou seja é uma instituição que tem uma longa história nós não ABMS tá certo ABMS fazendo eu considero nós ABMS mas enfim passo a palavra aqui a coordenação aí da Geotecnia Brasil se tem algo a colocar e agradecer mais uma vez a todos instituições de apoio e a todos participantes aqui